Oi gente, boa tarde, tudo bem? Eu tô aqui gravando um vídeo bem curtinho para mostrar que as minhas plantas estão verdes. Ficamos vários dias sem sol e as minhas suculentas estão ficando verde, olha. E olha o estado que tá ficando os meus francesco balde, todos, ó, as folhas estão melando muito rápido porque estão encharcados, olha aqui dentro também, ó, o rabo de burro, olha isso, olha só, não tem a cor que eu mostrava, olha aqui como tá, tem um vídeo bem curtinho, deixa eu dar uma passada para mostrar, olha o estado que está. Tá muito bonito, deixa eu mostrar outra planta, olha essa aqui, ó, aqui tem, ó, ó, melada, tem uma, duas, três, essa aqui quebrou e mais uma ali, quatro, esse é o estado que estão as minhas suculentas, o tempo tá assim, ó, então é isso, fiquem com Deus, se cuidem, beijo, beijo.